Abertura 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 Agradecimentos a todos que estão acompanhando, agradeceram as orações, que estão cuidadosos. Agradecimentos a todos que estão acompanhando, precisamos estar preparados. Agradecimentos a todos que estão acompanhando, agradeceram as orações e a todos que estão acompanhando, agradeceram-nos para que possam acompanhar. Amém? Obrigado. e esse creme negroso que o adorou, dizendo Senhor, se quiseres pode donar a minha Jesus sentiu a mão do povo, dizendo quer ser livre e logo ficou o verificado da época disse-lhe a Jesus, olha não diga-se a alguém, mas vai mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir e testemunho e entrando Jesus vem para fora um, chegou junto dele e o cemunhão voltando-lhe dizendo, Senhor, o meu teatro já em casa paralítico e violentamente em casa prometado, Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde e o cemunhão respondendo disse Senhor não sou tímido de quinhentos e vários teus teatro mas disse somente sua palavra e o meu teatro já pois só Deus sou homem e só a dignidade que tem soldados a minha ordem as minhas ordens e diz vai e ele vai e a outro vem e ele vem e a outra criada faz isso e ele o faz e mais trouxe Jesus o que disse e disse aos que seguiam e em verdade eu produco que diz que Israel contém toda a vida mas eu produco que muitos criam do Oriente e do Ocidente e aceitação a mesa de Without One que sabe que já corra o reino dos céus e os céus doEL se lançaram as perras dos senhores ali era tanto em anjo de Deus então dizia que você tinha vai o contexto de ser a fé e naquela mesma hora seu criado saiu Jesus entrou na casa de Pedro e com a sogra dele já sendo com febre e tocou-lhe na mão que a febre a deixou levantou-se e recebeu e chegou na terra que possaram muitos delimoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e colocou todos que estavam enfermos para que se conquista o que for ativo do profeta saia-se e diz ele tomou sobre cima as nossas liberdades e levou as nossas doenças Jesus disse tomou de cima a grande multidão ordenou o passato para outra margem e aproximando-se dele um espirma disse mestre aonde quer que depois eu disseria e disse Jesus as aborras tem o viz as aborras do céu tem o viz mas o filho do homem não tem o direito na raça e ouro o seu destino lhe disse Senhor permite-me que primeiramente vá ser o lugar do Pai Jesus porém disse segue-me e deixe os mortos ser o lugar de seus mortos e em grande do Pai seu destino o seguiam e esse no mar se levantou uma tempestade tão grande e o ar que era coberto pelas ondas ele porém estava no rio e os seus destinos aproximando-se despertaram dizendo Senhor salvamos e crescemos e ele disse o que temes o que temes onde ele tem a fé e quando levantamos se arrependeu o vento e o mar e seguimos de grande lança e aqueles homens espalhados dizendo como que é esse que até o vento e o mar obedecem e tendo chegado a outra margem a província dos cadarenos saíram e eram como dois que nomearam vindo dos secúrbos tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho e eles chamaram dizendo que temos nós contigo Jesus Filho de Deus viesse daqui a aumentar os trânsitos do tempo e andavam passando distante deles com a manada de um dos fogos e os demônios roubaram de gêmeos e não se expulsam permitem os que entram daquela manada dos fogos e eles dizem e saíram e eles se introduziram na manada dos fogos e eles que toda aquela manada de fogos precipitou no mar por um espanhadeiro e morreram nas águas os fogos e eles fugiram e chegando à cidade e lutaram tudo o que aconteceu aos endemunhados e eles que toda aquela cidade saiu em mão de Jesus e venham roubar e se retirasse do seu dia amém irmãos e aqui é um texto que é um nome mas eu prefiro ler assim irmãos que nós sabemos tudo bem que a Bíblia sagrada eu não fui escrever que nós deu outras decisões feitas se a gente fosse necessariamente aqui se fosse um pregador de interação e com uma igreja que ia seguir a educação do mês e já ia passar para a igreja mas nós temos que ser um igreja ao Cristo santo ele que se chama lá para fazer esse trabalho então eu quero agradecer a Deus que nós temos algumas situações que serão tratadas ali nesse mês e através das situações que serão tratadas ali nesse mês vocês poderão ver o cuidado que Deus tem para ser amém então eu quero agradecer a Deus por isso que Deus tem essa ensaio não troque Jesus do nada não troque Jesus do nada não troque Jesus não que você tivesse oportunidade e gostar de Jesus a resposta para os seus problemas vai para ir né irmãos o primeiro nós testemunho aqui o primeiro milagre que o testemunho foi o fruto da adoração você pode prestar minha atenção logo o o Espírito foi o fruto da adoração do primeiro plano e é assim o que mais recebe mais ele adora aquele que mais recebe mais ele adora porque Deus disse Jesus Cristo ele esse reforço ele veio o rio Jesus já estava no descer do monto quando a gente falha todos que irá escorrer logo por isso desde quando Jesus já vem pregando já vem anunciando a coisa nos diz que já vem com ele no milagre mas esse reforço ele desceu correndo e quando ele desceu correndo adorando a primeira coisa que ele recebe que Deus aconteceu porque quando você adora você não recebe nada de Deus não é irmão então nós somos sempre mais ele da adoração diante do nosso Deus amém Jesus ensinava a comunidade Mateus agora ele disse sem ela aqui no capítulo de uma série de milagres que vão distribuir o seu jeito de falar com Deus como Jesus fez assim no século um os primeiros milagres que os judeus esperavam assim para poder ter a condição de Jesus e de Messias um deles era curado em profsas nós podemos ver que a unidade de Jesus ele chegou nesse nervoso que é o primeiro quando ele chegou o que ele tem o nervoso que o adorou o nervoso já tem o nervoso já tem posição de adoração nos ensinando em todas as as pessoas que estão com uma adoração como essa nós temos que ter o nosso coração que se deseja de adorar a Deus eu quero ser Essa é a vontade para sempre de poder ser um Deus como esse. Eu não sei o que leva Jesus que foi, eu sei que me lembrou muitas levas. É por isso que eu sou muito grato a ele. Eu vou contar quantas levas que Jesus virou na minha vida. O motivo de cantar até hoje foi necessário ainda. Eu tenho motivos de salva para agradecer aos outros dias. Eu não sei você, mas eu acabei de responder. Não é, irmão? Porque no primeiro século de Itaí a gente desenvolveu uma lista que se faz sinais. Essa é a estratégia de apresentar um bloco que está curado no repouso. A gente quando se testar em Mateus 60, vamos lá. Dando um monte de, porque nós temos, mas irmão dos irmãos sabe. Sempre, quando nós vivemos aqui nessa vida. E nós vivemos alguma dúvida a respeito de Jesus. Não é, em vez de dar a nossa parte de perguntar, irmão. Porque nós já fomos alcançados por ele, sabe? Quando se disse que não compreendia algumas parábolas. Ele dizia que ele ia ver o cabelo de Deus. E ninguém tinha essa parábola mais. Porque a gente está sendo estudo de alguma coisa. Esse cara que o rei de Deus não diz. É, por causa de perguntar para Jesus. Nós estamos em pé. Mas nós não somos mais em pé, não. Porque nós já temos. Jesus soube que toda a vida que ele tem, ele tem uma crescência. E a vida é dessa. Então, quem já viu, ele tem que ver. Não precisa andar com muita habilidade. Por isso que eu costumo perguntar sempre as coisas para Jesus. E é muito bom a gente saber o que faz para Jesus. Não é, irmão? Vocês estão entendendo? Não é, irmão. Não é, irmão. Não é, irmão. Não é, irmão. É, irmão. pra perceived às nossas filhas. Porque nós somos compradores do sangue e de Jesus Cristo. tá bem? Qual refém é para Deus. Qual refém é para Deus? Nós encontramos aqui irmão dehalde e sapém do grego, O Senhor não vai se fazer de si, está onde Jesus viu E nós já estávamos perdidos, atrapalhados Com o fuso, em segundo custo desse mundo Fazendo tanto a noite do Pernambuco Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco É só desciar o Senhor Deus é o Senhor, não esqueça o Senhor Mas eu disse que não está lá, eu nunca esqueci Mas também toda vez que o guerreiro vai enclinar E não fazer o Senhor Então, que nós possamos continuar a fim nesse propósito Então, que nós já ouvimos a voz do Senhor Jesus Santo, né? E agora nós vamos partir para trás Para se cumprir ao Píblio Porque, você sente o união Você vê que Ele Ele logo vem com Jesus, Ele dá E Ele já vem ao Pernambuco E que é o robo, é o suco E isso pelo cérebro dele Pelo cérebro do funcionário dele, ele está no rosto O robo significa suco Você não mata por um agora que é novo E você chegar E você ter uma pessoa E você convir com você E você começar a olhar por ela Pedir para o pataão Ou aquele O empregado dele não poderia chegar até Jesus Mas tinha Ele Na metade dele Na metade dele também, meu irmão Eu estava com ele Eu estava com a posição dele Mas ele é de onde foi Olha que inúmero da Piscicidade desse homem Chegou lá e falou Para Jesus Cristo Jesus Rolando e dizendo Senhor O meu guiado Já usem o caso Para livre E violentamente A tua obrigada Para livre E violentamente A tua obrigada Que não adianta Que não adianta Que não adianta Que você tem dinheiro Que você tem posição Que você tem que comprar É só Jesus que vai fazer esse tipo de viagem É só Jesus que vai fazer esse tipo de viagem Que Jesus disse Eu e Ele E lhe darei saúde Olha Jesus tinha que ser deslocado Um lugar Um lugar Eu e ele estava Um cinturão Foi para lá E você teve que medir uma barra Não serve sim Irmão Você consegue olhar para Jesus Os meus olhos Até ver Que Jesus é Deus Na terra E ia lá E quando a cinturão Ele tinha que fazer Ia lá Quase tudo pedido Um cinturão Jesus falou Eu vou Mãe Que foi essa vida Eu vou salvar Jesus Eu mesmo Vou pessoalmente Para agora Eles têm力 Para nós intercedermos Para nós intercedermos Para nós intercedermos Hoje Quem é é Jesus? E hoje nós intercedemos E hoje Dei fica a pedra Bem As mãos Aqui Eu sempre vou me ajudar Para nós Direitos inter gestores E como é que Jesus vai falar? Para mim Para ele Para o meu filho Para ele Para minha esposa Para minha família Eu sou Eu vou Senhor Ele é nunca mais de carne e osso que tem aquele escala É o Espírito Ele morando dentro do teu coração Fala, vai lá, dá um abraço Dá uma ajuda naquilo que está precisando Leva uma balada Para o fogo E ora junto É assim esse ovo de Jesus Eu e Ele, eu e Ele Amém, meus irmãos Louvado seja Deus Eu fico maravilhado Eu peço a cidade, porque Jesus Cristo Ele jamais, jamais, jamais Ele rejeitou Alguém que chegasse a Ele Eu vivo pela minha vida Eu cheguei a Jesus Eu posso dizer Que eu não estava Em situação desesperadora Envolvendo droga e bebida em algo Quando eu cheguei a Jesus Porque Por causa da minha ignorância Por o mundo O quanto eu bebi, o quanto eu usei droga O quanto eu fui O quanto a minha saúde estava dedicada Lá no Brasil mesmo Quando o meu filho me viu Com o meu sangue Com o Senhor Eu passei aquela vergonha E é esse sentimento Que ele me compara Porque eu vou apresentar Para meus filhos Daqui para frente E eu mesmo Nessa decisão Eu mesmo parado Só que quando chegou aqui A misericórdia Ele me alcançou E quando a misericórdia Ele me alcançou Aqui nessa nação Aí foi o que me ajudou Eu vou me fortalecer Para não sentir mais desejo Por essas coisas Amém 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 Para a ação do Senhor Para a ação do Senhor E agora eu vou falar do ensino Jesus entrou na casa de Deus E ficou só Desde que ela se confere Tocou e a mão E a velha deixou Tocou e a mão E a velha deixou E nós entendemos com isso Em alguns ele só dá uma palavra Para alguns A outros ele toca ainda A outros ele está punhando muito bom Só se você está desligou E dizemos assim Que a gente tem que ter visto com isso E que ela deve Porque até na sala Não tinha que ter destruído a casa E Jesus tocou Desligou E aquele que ele tocou A mão E a velha deixou Sentir Jesus Falaram a salão A velha deixou A velha deixou A velha deixou A velha deixou Não sei se você já sentiu O palco de Jesus Eu vou falar Para você Eu não quero esse palco Eu não sei se cada um Palco de uma olhada Mas ali foi um açougue Foi um açougue Que penetrou daquilo Eu canto até a solta Com os pés E deus mentes Já ele é feito Eu vou todo dia lá Eu tenho uma pessoa Sabe chorar Até a sucedida Eu vou chorar E chorar E aquele foi o palco de Deus Porque eu Na minha incredulidade Falei Senhor Eu não tive Pai Nunca vi uma foto Dei Mas aqui Eu não tenho Deixar Pai Eu preciso Uma resposta De um sinal De uma moça Que me ajudei Minha cara Põe as pernas Põe minha testa No chão Chorando Chorando E ele Deixar Ele é caçou Ele é caçou Ele é caçou Se você nunca Sinto isso Deus ele tá pronto Pra fazer isso Na sua vida Pra armar foda Tudo Pra armar foda Ele fez rato Pra saber Pra ser Que as coisas Que eu acho Deus ele faz vitória Ele não tinha essa cidade Que eu não ganhou Que você ele confere Hoje na hora Eu não tenho Do Ip Eu não tenho confere E a filha Se ele não tem Que ele faz Mas ele toca Porque ele sabe E ele só E ele porque ele não só Deixar E olha o que aconteceu E a fenda deixou E levantou-se E serviu-se Vala-Lua Aquela galera Aquela boa Que tava ao seu lado Não sei quantos tinham Um dos centros Se a gente vai Mas eu sei que dorme A minha abelha Se pôs de pé E servir a Deus Eu não sei Que você tem certeza de Jesus Mas eu sei uma coisa Toda aquele que Ele toca Se fala, vamos te dar uma coisa Isso é maravilhoso Toda aquele que essa é que toca Que Jesus e fala, não é? Eu não sei É o que você está amado Eu não sei, o que o Dignidade é o meu Amanhã não é o que você está amado Essa mulher se levantou Apaixou, apaixou E a linha não vai servir Aquele último, talvez que ele ia ter caminhado Daquele desertoário, com aquele desempulhado E aquela mulher já foi para cada um Porque quando Jesus dá saúde Quando Jesus nos espera Porque alguma coisa Ele vai acendendo o nosso coração para continuar fazendo Ai, uma pessoa solta Aleluia Você tem isso, irmão No ar do segundo ano, quando a graça O reconhecimento de Jesus Ele tocou, ele tocou, ele tocou Ele tocou, ele tocou, ele Que maravilha Eu fico na verdade Jesus 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 Ele 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 Acompanhando tudo Chegada a tarde O Espírito do Espírito do Céu E muitos e demorados E ele Com sua palavra Esclarece os Espíritos E curou todos Que sejam E feitos Olha a coisa A vida Amém O Espírito do Espírito do Céu Ele Ase que o profeta Isaías diz, ele tomou sobre si as nossas dificuldades e levou as nossas doenças hoje, quando a gente ouve pessoas falando, eu tenho essa doença eu tenho essa doença, eu não falo mais eu já entendi, eu tenho essa velha, eu tenho essa caquete, veja eu te dizer uma coisa, Jesus já tomou tudo isso são coisas muito das imprensivas, às vezes são coisas de nosso às vezes de nosso destúdio de nossa própria saúde, mas Jesus já levou todas as pessoas então, quem é uma enfermidade ela repreendia, não de jeito espírita, porque ele já levou amém irmãos? Você tem isso? eu tenho experiência, eu tenho a pessoa novas mentes contra mim, essa semana ela passou mal ela se aceliu lá eu falei, filha, vamos morar porque nós temos o Deus que faz eu creio nesse Deus que eu sei que quer ter crido e ela estava mal a gente pensou, o primeiro pensamento que fizeram nos braços a pessoa, o pai, de meu coração eu peguei o creme do pai, se quer médicos eu falei, então não estava com a minha vida de médicos ela foi estrapear, eu olei, olei, olei foi ser levante eu falei, glória a Deus glória a Deus por isso glória a Deus essa mente achando o lance faz isso, faz aquilo eu falei, não pai, eu sei O Senhor pode fazer o final Quando o filho está aqui Naquela hora que o filho já 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 Você é uma cara, não tem que ficar quieto Já se levantou É isso que você Dicou em prática na sua vida Ele não composta, ele não esquece de doença Que estiver parada nesse mundo Porque esse mundo já é um alívio Mas ele levou sobre si O rei Jesus não dedicou Ele faz uma corte Olha só, sugestão A esposa de que ele já tinha o rio Considerando que sua sogra é o seu filho Não é a segurança Quando ele diz a 1.9.5 Então o corpo do sol Fica noção muitos doentes de humanidade Ficou no casinho, ele não sabe por ele Ele mesmo como nós Ficou na Jesus Mateus 9.6 mostra que a cura Cura de doenças E os efeitos do pecado E a cura de polícia E as causas principais Assim essas coisas vão com o confinamento parcial De Israel e 5.3.4 Então vamos servir aqui Essas coisas Que o confinamento parcial De que Israel e 5.3.4 De Jesus Viva Da igreja Do Senhor Para nós Até o dia de hoje Amém? Então vai ser essa liberdade Essas coisas que vai usar o tempo Porra O Sérgio Cristo E olha o confinamento Que é ele Amém? Amém? Nós vamos concluir aqui Nós vamos concluir Porque eu não vou tomar muito tempo Porque eu entendo Pela palavra aqui Até onde o Espírito Santo dirige Que é até onde A gente vai falar Não vai ficar pensativo Você vai entender Como nunca gostou Eu quero te dizer Finalizando aqui Praticamente Que é aqui Esse último versículo Aqui Entre Os 32 Os 30 Até os 34 Eu vou trazer aqui Uma finalização Para nós Pode Já ir Com a expressão A impressão A impressão Do Deus Que é o Senhor E a nova passão Diante deles Com a manada De muitos corpos Os demônios rogaram Que sempre Se nos expulsos Vermitam Os que vêm Daquela manada Agora são os demônios Os demônios Falando com Jesus Pedir previsão Dizendo para você Que deveria O poder É o nome de Jesus Cristo O nome que é nosso Deus Amém Se eu queria Você deveria Se exige nessa noite Que muitos demônios Chegaram com você Para fazer qualquer coisa A gente não chega A brinamento A Jesus Cristo Que é Ele é o nosso Senhor Para pedir alguma permissão Para fazer alguma coisa Porque eu tenho Não tem previsão De nossas filhas Jesus Cristo É que é o nosso Senhor E eu expliquei A gente acredita Jesus Cristo E Jesus não podia falar não Jesus não podia falar não Jesus não podia falar não O que que aconteceu? Jesus permitiu Que eles retassem A razão da vida de Deus E eles entram E acabou O que que aconteceu? A gente foi ali Boa doceada A alegria do mar Que é o melhor Afogado Que todos eles E ali O que que aconteceu? A gente foi propriedade Da grande Manalidade de povo Que é de Deus Provavelmente né E só um violão A lei de gozada Pelo menos Quem escreveu Que esse tempo É de Deus O governo Que foi Por isso Que não O governo Passasse a calma Para Jesus Pela pena Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou ensinando A parte dos demônios Que foi feita para Jesus Talvez se fosse parar A última oportunidade De fugir Algum primeiro Para a Bíblia Que está lá Em uma vez O que aconteceu? Eu também Eu vou falar Que fica aqui Uma semana Quando eu meio A Bíblia De logo Ele falou Não se vai A criança Né Olha lá Se você conferir lá Ali eu estou falando Do inferno Do lá de fogo De fogo Foi preparado Para odiar Seus demônios Seus anjos lá Mas o povo Lemandava Que antes As avas do mar Frustrando Qualquer Forças Propostas Para os demônios Só se olhava Para os seus propostos Para os demônios Se aviou Nesse vício Para de morrer Toda que eles foram E esse pedido Aí que ele não fez Foi fruto do medo E aí A ocupação Dura era Por isso que eu falo Para vocês Não largue Direitos para nada Não largue Direitos para nada Porque quando Aquela ocupação Dura Se você presta atenção Os polêmios Fugiram Chegando na cidade E divulgaram Tudo o que aconteceu O que aconteceu Aos demônios Tinha situações Com os demônios E as pessoas Nem poderiam passar Para mais lugares Porque os demônios Não permitiam Então Perdi o que é a situação É só o que aconteceu Jesus E o Nós todos Temos os corpos Nós morreram O povo Que já chega Grava a Jesus Grava a Jesus Porque fez a maior limpeza Naquele território Foi lá Foi lá E o que aconteceu Pediu Para a Jesus Sair Luiz Estão faltando Estão faltando Denação Estão faltando Consagração Estão faltando Música Está faltando Mais dedicação A sua igreja Quando você deixe de fazer Isso Você está aqui Para a gente sair Porque são essas coisas Que já torciam De Deus A oração A consagração De Jesus Música Uma leitura Estou contada Eu reconhecer Mais ele Então aquele ponto Estava preocupado Porque era aquele No momento Que eles foram Duas altas Que estavam Lindo Em um lugar E foram liberta Mas eles Estavam preocupados De seus regras Fortes Qual é a tua Preocupação Qual é a tua Preocupação Para as coisas Desse mundo O que você Está tornando Aonde você Está investindo Teu dinheiro Você está Desprezando Com a família Você está Trabalhando Com a família Ou você está Vivendo para trabalhar Entenda isso Pelo Espírito Santo De Deus Porque isso É Deus Que nos ama É Deus Que nos ama Aquela Nada de poucos Que é Deus Mas duas almas Que é o salvo E a Bíblia vai dizer Que uma alma Vale e vale Para o mundo inteiro Então eu quero te dizer Eu não sei Quanto tempo Você tem nessa terra Mas se tiver Alguém morrendo Do teu lado Salve essa pessoa Leva essa ação Para essa pessoa Presta Jesus Para ela Porque uma alma Vale e vale Para o mundo inteiro Não desprez Não desprez Vamos colocar Eu não sei a dificuldade Que você tem passado A luta Que você tem passado Eu não sei o que você está buscando Mas eu quero te dizer A Escritura Sagrada Eu estou chamando Essa manhã Quando eu estava O meu Espírito Santo Me fez repetir Três vezes Essa manhã Uma frase E eu vou repetir Mãe igreja Eu peço a igreja Que serão Acrescentadas Essa palavra Eu quero agradecer Essa oportunidade Vamos falar então Demonstrei A oportunidade Que eu deixo Que essa palavra Vai na do meu coração Mas aqui nós temos Um demoniado Aqui nós temos Um leitoso Dois demoniados Dois Uma mulher que fere E um homem Desesperado Dois profissionais Mas eu quero te dizer Uma coisa Jesus Cristo Como só falou Em Deus Os homens Que se sentirem Desamparados Do pé Deu Ele valeu Para eles Contivos Mas em cima Diz Nós vamos Ainda depois de ver Vale muito Jesus Que eu fui Amado Que eu quero A graça Do Senhor Muito obrigado Por esse momento Muito obrigado Por essa palavra E que o Espírito Santo do Senhor Que está trabalhando Em nossas vidas O Pai Que nós sabemos Que o Senhor É nosso pastor E de nada Nós teremos falta Obrigado Por esse Agradecer Esse povo Que o Senhor Trouxe aqui Essa tarde E obrigado Por essa palavra Que o Senhor É da palavra Do Teu Espírito E o Santo Primeiro dia Do dia Do dia De esse povo Meu Deus Que é o Pai Querido Eu não sei Que está com febre Eu não sei Que está Decoço Eu não sei Que está Desesperado Que o Senhor Que o Senhor É o Pai Que está Em um lado Quando chegar Com o Senhor Para saber E eu prego De Jesus Espírito Os Espíritos Que entraram Que por essa Porta Desde o dia De hoje Já recebem Essa palavra Que o Senhor É o Pai Que o Senhor É o Pai Como que o Senhor Entre essas Amém.